Bom, estamos de volta e, como de costume, vamos resolver o problema deixado no encontro anterior. A proposta era descobrir qual é a condição entre os algarismos A, B e C deste número de três algarismos escrito na base 6 para que ele seja divisível por 5. Então, a ideia que a gente vai usar aqui é parecida com a que a gente usou no último encontro para mostrar que aquele número da base 3 era divisível por 2. Agora, a gente vai mostrar que um número na base 6 é divisível por 5. Não sei se vocês perceberam a correlação. Vou repetir. Na outra, a gente pegou um número na base 3 e mostrou o que era necessário para ele ser divisível por 2. Agora, estou pegando um número na base 6 e tentando descobrir o que é necessário para que ele seja divisível por 5. Existe alguma correlação aí. Bom, quando eu tenho lá o número ABC, na verdade isso representa A vezes 6² mais B vezes 6 mais C. Usando a técnica que a gente usou no último encontro, eu vou escrever o 6 na forma 5 mais 1, e aqui está elevado ao quadrado, mais B que multiplica 5 mais 1, mais C. E aí, nós vimos em algum momento que, vou escrever aqui para relembrar, A mais 1 elevado a N corresponde a um múltiplo de A mais 1. Portanto, isso que está aqui corresponde a um múltiplo de 5 mais 1. E isso que está aqui corresponde a um múltiplo de 5 mais 1. Então, nós vamos escrever isso assim. Múltiplo de 5 mais 1. De novo, não podemos usar o mesmo símbolo porque eu não sei se são as mesmas quantidades. Então, eu criei uma distinção aqui. Botei um índice. Então, como é que fica isso? A que multiplica 5K1 mais 1 mais B que multiplica 5K2 mais 1 mais C. Vamos fazer uma distributiva aqui e aqui. Isso vai ficar 5 vezes A vezes K1 mais A. E aqui, 5 vezes B vezes K2 mais B e mais C. De novo. Isso aqui é múltiplo de 5. E isso aqui é múltiplo de 5. Quando eu juntar essas duas coisas na soma, eu vou ter um múltiplo de 5. Um múltiplo de 5 acompanhado de mais A mais B mais C. Ou seja, para que esse número seja um múltiplo de 5, esse bloco já é múltiplo de 5. A condição é que essa soma seja também um múltiplo de 5. Ou seja, é a soma, mais uma vez, a soma dos algarismos do número. Então, o critério que surgiu aqui foi exatamente o mesmo para o outro problema. Aqui nós tínhamos um número na base 3 e descobrimos que para que ele seja divisível por 2, que é uma unidade menor, bastava que a soma dos algarismos fosse divisível por 2. Aqui eu estou pegando um número na base 6 e descobri que para que ele seja divisível por 5, uma unidade menor, basta da mesma forma que a soma dos algarismos seja um múltiplo de 5. Então, se a soma dos algarismos aqui for um múltiplo de 5, esse número todo será divisível por 5. Um número que está escrito na base 6. Bom, vamos aproveitar que a gente já fez dois problemas parecidos, um na aula anterior e o outro na aula de hoje, e vamos generalizar essa ideia. Mas antes, eu quero que você entenda essa representação aqui, que parece assustadora, mas você precisa se acostumar com ela. O que nós estamos fazendo aqui é representar um número que está escrito na base n, numa base n qualquer. Cada um desses azinhos representa um algarismo diferente desse número. Então, da direita para a esquerda, o primeiro algarismo é o A0. O segundo algarismo da direita para a esquerda é o A1. Como eu não sei se eles são iguais ou diferentes, eu não garanto que eles são iguais, eu usei uma distinção entre eles, que foi o índice. Esse era o A0, esse era o A1. E o seguinte, chamei o algarismo seguinte de A2 e o algarismo seguinte de A3. Por que eu fiz desse jeito, começando pelo A0, depois para o A1, para o A2, para o A3? Porque, na verdade, esse algarismo está associado à potência n, que é da base, elevada a zero. E esse algarismo A1 está associado a n elevado a 1. E esse algarismo A2 está associado a n elevado a 2. E o algarismo A3 está associado a n elevado a 3. Então, fica fácil, porque o índice que a gente colocou aqui para fazer a distinção entre esses representantes dos algarismos, esses índices já indicam para a gente qual vai ser a potência que vai estar associada a ele. E aí, como eu não sei exatamente se eu tenho 10, 15, 30 ou 1.000 algarismos nesse número que está escrito na base n, eu generalizei também a quantidade de algarismos. Então, eu coloquei uma quantidade R. Da mesma forma que aqui, antes do A3 aparecer o A2, eu fiz aqui, R, e antes dele aparece o AR-1. E antes do AR-1, o AR-2. E antes do AR-2, que eu não escrevi, seria o AR-3. E assim por diante. Essa é uma maneira de representar isso o mais genérico possível. De qualquer forma, a ideia vai ser a mesma. Por quê? O AR, agora você já sabe, nessa representação aqui, quando eu passar para a base 10, isso vai ficar o AR vezes a nossa base, que é N, elevado a R. Lembra que o índice dizia para a gente qual era a potência da base. Depois, eu vou ter o AR-1 vezes a nossa base elevado a R-1. E assim por diante, não preciso escrever todos, até, por exemplo, chegar ao A3, que está associado a N elevado a 3. O A2 vezes N elevado a 2. O A1 vezes N. E o A0. escrevemos na forma de potências. O resultado disso vai me dar essa quantidade já passada para a base 10. Agora, nota uma coisa, né? Usando aquele nosso resultado. Esse N aqui, cada um desses representantes aqui, N, 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 poderá ser escrito, eu vou fazer só com um deles, isso que está aqui, poderá ser escrito assim, AR, que multiplica, eu estou repetindo a nossa técnica, eu estou escrevendo o N agora como N menos 1, mais 1. Eu já fiz isso com 3. escrevi 2 mais 1. Eu já fiz isso com 6. Escrevi 5 mais 1. Agora estou fazendo com N. N mais 1, N menos 1, mais 1. Só que isso aqui está elevado a R. Isso que foi feito aqui, eu posso, eu posso, não, eu devo repetir aqui, 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 até o fim. Bom, e qual era a vantagem disso? Você deve lembrar, nós concluímos em algum momento que isso aqui será um múltiplo de N menos 1, mais 1. Fizemos isso lá com 3. Quando abrimos em 2 mais 1, concluímos que era um múltiplo de 2, mais 1. Quando a gente fez na base 6, abrimos isso em 5 mais 1, e concluímos que era um múltiplo de 5, mais 1. A mesma coisa aqui. Então, em todos eles, né, isso vai acontecer. De modo que lá no final, quando eu multiplicar o AR por isso, o AR menos, o AR menos 1, por isso, que vai ser a mesma coisa aqui. Eu vou poder dizer que esse cara é um múltiplo de N menos 1, mais 1. Quando isso acontecer em todos eles, né, o que vai acontecer? Lá no final, você vai ter uma soma de coisas que vai te dar um resultado múltiplo de N menos 1. E do lado, da mesma forma que aconteceu nos dois problemas anteriores, você vai ter uma sobrinha, que é o AR mais AR menos 1, mais AR menos 2, que eu não estou escrevendo, mais A3, mais A2, mais A1, mais A0. E a sua conclusão vai ser rigorosamente a mesma que você teve nos dois problemas anteriores. esse número aqui, escrito na base N, só é divisível por N menos 1 se a soma dos algarismos for divisível por N menos 1. Por quê? Se essa soma for divisível por N menos 1, esse pedaço já é, ele todo será divisível por N menos 1. Agora, se essa soma aqui não for divisível por N menos 1, ao se juntar com o múltiplo de N menos 1, um resultado inteiro deixa de ser um múltiplo de N menos 1. E aí não dá para ser, não dá para dividir por N menos 1. Então, resumindo, a nossa conclusão com esses três problemas e essa generalização aqui, que foi o terceiro problema, é concluir que todo número escrito numa base N será divisível por N menos 1 se a soma dos seus algarismos também for divisível por N menos 1. isso era a conclusão, era onde a gente queria chegar. Uma consequência bacana disso que a gente acabou de demonstrar são critérios de divisibilidade. Por exemplo, aplicando o que a gente acabou de descobrir para um número escrito na base 10, a gente conclui que um número escrito na base 10 é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Esse é um critério similar ao critério que a gente usa para divisibilidade do número por 3. Curiosamente, algumas pessoas conhecem o critério por 3, divisibilidade para 3, mas não conhecem o critério de divisibilidade para 9. Então, aqui a gente provou que o número na base 10 será divisível por 9 se a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Então, imagina que esse aqui é um número na base 10. Isso tem que dar necessariamente um múltiplo de 9. Vou destacar isso aqui. Se o n, se a nossa base for 10, isso aqui será um múltiplo de 9. adicionado dos seus algarismos. Então, se o número está escrito na base 10, ele necessariamente dá um múltiplo de 9 mais a soma dos seus algarismos. E aí, esse número será divisível por 9 se a soma desses algarismos também for divisível por 9. A gente consegue estender essa ideia para o critério de divisibilidade por 3, porque esse pedaço aqui é um múltiplo de 9. Então, necessariamente, também é múltiplo de 3. E aí, o meu número agora está sendo escrito da seguinte forma, um múltiplo de 3 mais a soma dos seus algarismos. E, se a soma dos algarismos for, agora, um múltiplo de 3, como o que vem antes já é um múltiplo de 3, por ser múltiplo de 9, se a soma desses algarismos for um múltiplo de 3, o número inteiro é divisível por 3. Então, está aí estabelecido também o critério de divisibilidade por 3. Ou seja, se a soma dos algarismos der um múltiplo de 3, ele se junta a esse múltiplo de 3 e o número todo será divisível por 3. Bom, depois de resolvido esse problema para a divisibilidade por 9, chamar atenção para um fato sutil e interessante que é o seguinte, a gente mostrou que um número escrito na base 10 será divisível por 9 se a soma dos seus algarismos também for divisível por 9. Essa ideia sutilmente será estendida para os divisores de 9, por exemplo, o 3. E aí, como o 3 é divisor de 9, se isso aqui é um múltiplo de 9, se esse bloco é um múltiplo de 9, ele será necessariamente um múltiplo de 3. E aí, você testa de novo aquela história da soma dos algarismos, só que agora, em vez de testar para 9, você testa se essa soma é divisível por 3. Você fez uma adaptação. A mesma coisa, se estivéssemos escrevendo um número na base 7, nós saberíamos que esse número na base 7, na verdade, é um múltiplo de 6 mais a soma dos seus algarismos. Portanto, esse número da base 7 será divisível por 6 se a soma dos seus algarismos também for divisível por 6. Agora, como o 2 e o 3 são divisores do 6, você pode adaptar essa técnica para o 2 e para o 3, porque se isso aqui é múltiplo de 6, também será múltiplo de 2. E aí, você passa a testar a soma dos seus algarismos para ver se essa soma é ou não divisível por 2. Pensando no 3, se isso aqui é um múltiplo de 6, também é um múltiplo de 3. E aí, você passa a testar a soma dos seus algarismos para ver se ele é um múltiplo de 3. Então, essa é uma extensão interessante para os divisores de n-1. Você sempre vai escrever o número na base n como um múltiplo de n-1 mais a soma dos seus algarismos. se você quiser testar isso para algum divisor de n-1, esse bloco já está garantido, porque o múltiplo de n-1 será o múltiplo desse divisor de n-1. Esse bloco está garantido para esse tal divisor d. O que eu tenho que fazer agora? Em vez de testar se a soma aqui é ou não múltipla de n-1, eu agora vou testar se essa soma é ou não múltipla desse divisor d. E aí eu sugiro que você faça testes com isso aí, mude as bases e verifique essas coisas que a gente acabou de falar para você. Fica isso como uma proposta de exercícios. Até a próxima!